Hoje temos literalmente 24 horas dentro do Minecraft pra que consigamos ficar mais poderosos. Atualmente eu sou o Fushiguro Toji, o pai de Megumi. Olha só. Bom, eu sou bem poderoso, mas não é o suficiente. Esse personagem é um personagem lendário, porém ele não é tão forte quanto eu espero. E o meu objetivo hoje é fazer um personagem mais forte. Mas pra fazer esse personagem eu tenho três alternativas. Sendo Akaza, Gojo ou Broly. Um dos três eu tenho que conseguir fazer hoje. Uau! O cara acabou de morrer pro Sokura ali. Bom, e como a gente meio que tirou o fato de você poder usar armaduras. E eu tenho 24 horas pra poder ficar mais forte. Eu tenho que aproveitar o máximo possível de tudo que eu tenho de recurso e já ir craftando. Eu sei que eu tenho muita coisa, só que eu preciso de alma de Sayajin ainda. Então, bom, vamos começar derrotando esses Sayajins malditos aqui. Oh, verdade, eu tenho um Luck Block, né? Depois eu posso experimentar abri-las. Tá, Wire Horse Energy. Eu acho que tem um Sayajin específico que dá a alma de Sayajin. E eu consegui também uma Blue de Orb, com aquelas Orbzinhas que ficam no chão. Mas não vem ao caso, né? O que vem ao caso agora é o que a gente precisa. Eu preciso de fazer mais uma daquelas Crafting Table, porque eu perco elas a cada 10 segundos, cara. E eu preciso também de um Ender Shast pra colocar os meus itens. Eu preciso de muita coisa em uma da real, né? Tipo, isso aqui que eu tô falando é só uma delas. Eu preciso de muita coisa em mandar muito true. Fire Energy, tá. Tem que saber como que faz o Warrior Energy. Ah, Warrior Energy. Ah, Warrior não. Sayajin. Cadê? Cara, eu tenho muito item, velho. Essa addon, você tem itens e itens e itens e muitos itens mesmo. É sacanagem o que tu tem de item aqui, cara. É muita coisa. Você usa muito item nessa addon. Depois eu tenho que abrir o Luck Block, tentar pegar mais alguma outra Shulker, fazer alguma... Inventar alguma moda aqui. Tá. Vamos lá. Tá, se lidando com o que eu quero fazer o Broly, eu preciso de... Essência de Sayajin. Três Essências de Sayajin. Agora a questão é como eu consigo achar essas Essências no Crafty. Ah, é só dar um espaço. Aparece todos os Crafty que existem. Nossa. Tá, suave. Menos a da Essência de Sayajin, não. Acho que ela não tá aqui não, esse Crafty. Sayajin Essência, será que isso não é um Crafty? Não, isso tem que ser um... Sayajin Essência Crafty. Isso é um Crafty. 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 Ai, não. Ela não é um Crafty. Tá, ela definitivamente não é um Crafty. Deixa eu ver no que se usa ela, só pra ter certeza que ela não é mesmo um Crafty. Warrior Orb, não usa. Mystic, não. Ela só usa algumas coisas. É, é uma Essência de Sayajin. Eu sei que eu tenho duas dela. Eu tenho duas Essências de Sayajin. Tá, se eu quiser fazer alguma outra coisa, o que eu posso fazer aqui então, de momento? Akasa. Eu posso fazer o Akasa de momento, que vai ser algo mais forte do que eu já tenho, que é o Fushiguro Toji. Não desmerecendo o Toji, mas... Não desmerecendo o Toji, mas o Akasa é mais forte do que ele, tá ligado? Tipo, a raridade do Toji é lendária, mas os ataques do Akasa são muito mais fortes. E ele só tem... Ele tem menos força, tá ligado? Os ataques dele são muito mais fortes. Muito, muito mais fortes do que o do Toji. E o Toji tem uns ataques que acabam com a minha vida também, né, cara? Tá, deixa eu ver aqui. O Broly. Pra fazer o Broly, eu vou... Nossa! Eu preciso da Legendary Orb, que você consegue adotando o Broly. Quatro Mystic Orb, que se faz... Tá. Tá, beleza. Eu preciso de muito Soul Fragment. Esse é o negócio... Esse é o ponto agora que eu vou prezar. Eu vou prezar de muito Soul Fragment. Muito. O que falta pra fazer Soul Fragment aqui? Deixa eu ver. Tá, eu já consigo fazer três Mystic. O que falta pra fazer Soul Fragment é Warrior Energy, tá bom? Eu tenho aqui de montão, né? Isso não é um problema. Agora o que falta é Darkness... Darkness... Darkness, Darkness, Darkness eu não tenho. Tá. Deixa eu já converter algumas coisas aqui, tudo... Deixa eu ver... Tá, usa um. Vou converter a grande maioria aqui, porque eu vou ter que farmar, né? Caraca, eu posso fazer 64 Chakra Orb, velho. Se eu quiser fazer um Naruto, eu posso fazer 64 Narutos. Pra você ter noção. A Mística... Olha, eu já tenho uma Hero Orb. Verdade, né? É o cabelo do Deco. Essa é bem fácil de fazer... Não é difícil de fazer Saitama, não. Só para pra pensar. O Megumi também, aparentemente, é até que fácil. Uma Mystic Orb, 4 Cursed. É fácil. Satoru Goji. Satoru Goji é um pouco mais difícil, mas... Também não é tão difícil assim. Não, não é tão difícil mesmo. Cara, eu tenho 24 horas pra pensar no que eu posso fazer melhor aqui. Bom, primeiro vamos por etapas. Eu preciso de muito Soul Fragment, né? Então eu vou precisar de Darkness Fragment, beleza. Eu só vou precisar de Darkness... O que eu mais preciso agora é Darkness Fragment. Bom, a casa é mais forte, pelo menos. Vamos pensar positivo. Ele tem uns bons ataques que pegam na distância bem legal, véi. Inclusive, tem... Acho que tem uma casa bem ali na frente brigando, não? É, tem mesmo. E o Shin acabou de morrer pra ele. Percebi que tinha só um ali, bonitinho. Tá, vem cá, Jutsu Sorcerer. Deixa eu acabar com esse cara. Vou ter que acabar com um monte deles. Até eu pegar muito Darkness Fragment. Dark Block tá sendo muito útil aqui. Deixa eu abrir todas. Minha ideia é tentar pegar uma boa espada. Minérios eu não preciso mais. Nossa, mas aí eu só pego minério. Minha ideia é tentar pegar uma boa espada ou Cap. Caraca, mas o que eu tô pegando de minério não tá escrito, né? Opa! Tá, depois eu checo. Jutsu Sorcerer. Opa, mais uma. Se eu pegar o Obsidian também, faz parte do jogo. É muito bom pra mim, véi. Mais uma. Cara, eu deveria ter feito isso com os minérios há muito tempo, né? Mais outra. Beleza, tá bom. Afiação é inútil. Reparação é inútil. Pilhagem 3 é útil. Então, beleza. É a pilhagem 3 aqui. E aqui de julgamento. Demorou, fechou. Eu começo a bater com essa aqui e termino com essa aqui. Caraca, mas pior que ela tenha afiação 5, né? Ela vai dar... Nossa, a pilhagem... Nossa, a pilhagem dá muito recurso. Deixa eu ver. É, Darkness Fragment deu a mais já. Ela não quebra? Ela tem quebrar, véi. Não, ela tem Maldição... Ah, morreu pro fogo, merda. Eu acho que ela não quebra, não, véi. Tá, deixa eu voltar agora pra minha casinha e... Fazer o que eu tenho que fazer de crafting. Mano, não é possível que eu vou me perder de novo com a minha casa. Minha casa é essa, até onde eu me lembro. Ah, tá, beleza. Tá. Mais seu Fragment no peito do pai. O que é isso aqui? Antoji? Ah, era o Xinho, o cara que eu tava brigando contra. E aí, o que que tu quer? E aí? Tu não matou a casa que eu te spawnado ali atrás, não, né? Só por via das dúvidas. Não, eu já matei a casa faz tempo. Ah, tá, é que meu próximo modo é esse daí. É o justo que eu tô usando? É, é justo que você tá usando. Mas você vai precisar da Blood Warb, você tá ligado, né? Sim, sim, não, isso daí é fácil. Já que tu disse. Isso daí eu já tenho, já. Ah, beleza, então. Ah, tá, não. É só pra vir confirmar aqui mesmo se você tinha matado, que se não ia te matar, entendeu? Ah, você ia matar agora, né? Não ia mudar em pasta nenhuma, mas tudo bem. Bom. Ah, é, né? É, mas... Não matei a tua casa, não. Pode ficar na paz. Mas... Cara, ainda bem. Eu não tinha nem como matar a caseira atualmente. Ah, Gojo... Eu posso... Mano, eu não vou fazer o Gojo, eu acho, porque ele não é tão forte. Eu acho que o meu objetivo seria fazer o Broly. Porque o Gojo, ele é muito forte, porém o Broly... Pior que o Broly tem ataque bugado, né? Que, tipo... Arranca a minha vida e arranca a vida do cara. Vegeta seria mais forte pra se fazer, mano. Dá bem a real, viu? Pensando no Super Saiyan 2 dele, que é bem roubado. Mas o Gojo tem como pegar o Gojo no auge. O Gojo no auge, bom. Arrebenta qualquer personagem. Menos Saitama, é claro. Cara, não sei o que eu posso fazer. Eu também poderia fazer Izuku Midori e fazer o Dark depois. Só que é bem treta. É bem treta mesmo. Cara, eu acho que o ideal mesmo seria fazer Satoru Gojo. Eu já tenho tudo. Preciso só do Darkness Fragment. Eu preciso agora de fazer o Gojo Dice. A Energy Orb, que, bom, pra mim é ridiculamente fácil. Tá, eu só preciso de botar mais alguns feiticeiros Jujutsus agora. Poxa, é um vendedor? Agora que eu tenho empilhagem é mais fácil. Mas um vendedor, isso aqui é novo pra mim. Ah, Dark... Opa! Opa! Calma aí, pô. Eu não quero falar com você, hein, Goku. Quero falar com outro maninho aqui. Ah, que que? Foi. Deu o quê? Só não sei o que foi que deu. Talvez foi Cursed? Eu não sei o que foi que deu, eu não percebi. Tá, dá nem procurar feiticeiros Jujutsu agora. Eu preciso de aproveitar tudo antes anoitecer. Esses banditos é o quê? Ah, não dão nada de legal. Caraca, mas tá todo mundo tentando. Olha isso. Missão concluída. Eu gasto com o Super Saiyan 1 para obter na mão do Super Saiyan 3. Cara, eu tenho que fazer o Gojo muito e pegar o auge do Gojo. Se eu conseguir virar o Gojo em menos de 24 horas, eu vou ficar muito forte. E também tem como pegar o Itador e tentar virar o Sucuna, é claro, né? Opa! Alguns feiticeiros Jujutsu aqui? Dale, vambora. Essa minha espada realmente demora muito pra quebrar, viu? Mas eu não vou ficar usando ela tanto, não. Tipo, eu acho que compensa mais usar essa aqui, tá ligado? Acabar um pouco a vida deles e depois usar essa aqui só pra finalizar, porque senão ela vai quebrar muito rápido. Cara, a Energy eu já não aguento mais, cara. Tem muito recurso que eu tenho de sobra. Eu preciso de pegar um monte de Darkness Fragment, porque esse aí é o que eu mais uso. Ó, o cara perdeu pro Deco. Nem sabia que tinha como você enfrentar o Deco, velho. Deixa eu ver. Quase um pack de Darkness Fragment. Cara, se com o tantinho que eu tinha antes eu fiz muita coisa, eu acho que agora eu faço mais coisa ainda, tá? E bom, o dia já tá passando. Eu não tenho muito tempo, eu acho. Faz um Gojo Dice. Beleza. Que é o que eu vou precisar. Agora faz tudo em Soul Fragment. Que isso, mano? Agora pra fazer o Gojo, eu preciso de Mystic Orb e Energy Orb, tá? A Mystic Orb, pra fazer ela, são quatro Energy Orb. Beleza. Então resumo. Eu vou dar de muito a Energy Orb aqui sendo feita. E pra fazer a Energy Orb, o Warrior Orb agora. Que não é tão difícil de obter. Tenho mais aqui. Mano, tem um monte de coisa aqui, velho. Que não é tão útil assim. Tá, mas o importante é, eu ainda tenho tempo, ainda não anoiteceu. Bom, vamos atrás de caçar agora esses Sayajins. Bom, depois de caçar alguns Sayajins, eu só tinha que organizar a minha bagunça e fazer tudo que eu tinha pra fazer aqui, cara. É... Bom, eu preciso muito, eu preciso muito, muito mesmo de um Ender Chester e de uma... E de uma Chuker, velho. É a coisa mais útil que eu vou ter agora. Mas, bom, eu já posso começar a fazer minhas Energy Orb e fazer minhas coisas tudo agora pra que eu consiga fazer o personagem que eu quero fazer. Que é Satoru Gojo. Bom, agora eu só tenho que terminar todo o processo. Vamos lá. Energy... Tá. Pra fazer o Gojo, eu preciso de quatro Mystic Orb. Uma, duas, três, quatro. Perfeito. E as outras coisas eu já tenho. Eu já tenho feito a Energy Orb e tudo. GG. Pronto. Gojo feito. Cara, sobrou ainda pra fazer quatro Mystic Orb ainda, viu? Eu posso fazer... Eu posso me arriscar em fazer, caso eu queira em algum momento, o Itadori pra virar Sukuna. Ou eu posso fazer o Megumi. Ou eu posso... No bar eu posso fazer de sobra, claro. Mas eu posso fazer mais personagens ainda se eu quiser, velho. Tipo, muito mais personagens mesmo. Eu vou guardar... Eu vou tirar isso aqui. Vou tentar... Como agora que eu falei, né? Eu consegui antes das 24 horas fazer o personagem anime mais forte que eu poderia fazer no momento, que é Satoru Gojo. Mas agora eu preciso de realizar os seis olhos dele. Pra isso, eu tenho que pegar level 50. Pra conseguir os seis olhos. É uma tarefa um pouco mais difícil, mas tudo bem. Cara, eu tenho que jogar alguns recursos fora. Eu acho que eu vou fazer um baú, mandar real, tá ligado? E colocar tudo aquilo que eu acho que não é tão útil no baú. Porque são coisas que eu consigo em qualquer momento da minha vida. Fragmento vai. Energia vai. Fragmento vai total. Energia e fragmento eu vou colocar todas as energias e fragmentos nesse baú, cara. Porque, sinceramente, são coisas que eu não preciso. Eu sei que é muito fácil de pegar. Orb eu vou deixar... Oniblood eu vou mandar. Vou pegar daqui também. Olha o tanto de energia que eu tenho. Eu não preciso de tudo isso. Tá sendo fácil pegar energia. Eu vou deixar tudo num baúzinho aqui. Vou guardar comigo só as coisas úteis. O que não for tão útil, eu jogo fora, tá ligado? Tipo, jogo fora não. Eu deixo aqui. Se alguém roubar, eu não vou ligar e tal. E é isso, mano. Fé em Deus, DJ. O que é importante mesmo é as outras coisas que eu vou deixar no Shooker. Não, Oniblood até que é importante. Eu vou... É meio Oni só spawn a noite, então... Pronto. Agora sim. Mano, nessa Shooker só tem coisas importantes agora, velho. Minérios. Só os dois minérios importantes. Essa espada eu vou tirar também, que é uma bosta. Essa daqui eu vou tirar também, que é uma merda. As Enderpeel eu vou jogar pra mim, porque eu usei várias no episódio passado. Fire Energy pode ser útil. Uma Dragon Ball é útil. Hero Orb é útil. Orb normal é útil. Isso aqui também é útil. Darkness é muito útil. E Soul Fragment é muito útil. Isso aqui também. E, bom. Mais ali também, tanto faz. Agora sim. Mano, agora sim as coisas estão arrumadas, velho. Tava me cansando já. Tava literalmente me cansando. Eu tenho que tentar pegar level agora pra liberar os 6 olhos e liberar o Gojo no auge level 150. Isso vai me levar um pouco mais de tempo. Porém, com a força atual que eu tô, eu já sei que eu consigo dar conta... dar literalmente conta de muita gente. Vou guardar também meus personagens aqui nessa Shulker. Sendo o Fushiguro Toji a casa. Gojo é um personagem lendário, então... Eu sei que ele é bem forte. Vamos atrás agora de pegar level. Cara, o tanto de Energy que eu vou sair daqui no meu invi, velho. Não tá escrito. Eu vou jogando tudo pra cá, já. Tô level 48. Eu tenho que enfrentar um inimigo que dê muito level, manda a real. Tem o Gojo em algum canto aqui. Eu lembro que eu tinha visto ele. Pode ser que seja útil pra mim. Às vezes ele vai me mandar enfrentar o Sukuna, eu acho. E o Sukuna, mano, se eu enfrentar o Sukuna eu vou ganhar muito level, eu tenho total certeza. Cadê o Gojo? Ali, ó. E agora eu já tenho força também pra enfrentar o Sukuna, né? Aí. Derrote o Sukuna, aceita. Tá, vamos testar o daninho desse maldito aqui agora. Já tá de noite pro VP Taono. Então qualquer coisa que eu bobear aqui eu posso... Ah, ele é fraco. Tá, eu vou derrotar na pilhagem. Ele é muito fraco. Nossa, ele é muito fraco pra ser o Sukuna, velho. Mas o que esse cara vai me dar de level não tá escrito. Eu só preciso derrotar ele pra isso. A não ser que tenha algum outro recurso útil, né? Mas eu sei que eu preciso derrotar ele pra isso. Nossa, ele é muito burro. Não tem expansão de domínio? Não usa nada? Ele tá literalmente sendo combado até voar por conta da repulsão, mano. Que suave. Ainda vou derrotar ele na pilhagem pra ganhar o dobro de lucro que vai vir, velho. E claro, meu level vai dar uma saltada bem grande depois de eu ter essa carinha. Porque esse NPCs normal já tá dando muito level. Esse daqui vai dar level pra um caramba também. Dois. Ah, ele só dá level. Mas deu muito level. 69. O suficiente pra eu ter upado muito. Eu posso refazer a missão várias vezes, parando pra pensar. Até pegar o Gojo no auge. Mas agora eu já tenho os 6 olhos. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, bom. Eu preciso de fúria, eu acho, né? Ou eu tenho tempo pra ativar os 6 olhos? Bom, é um Awakening. Não sei como é que funciona. Eu posso tentar derrotar o Sukuna mais uma vez depois de pegar esse Awakening. Se a missão do Gojo foi spamável. Porque o Awakening dele com certeza vai ser muito mais forte, né? Bom, mas agora eu tenho que lembrar que o PVP tá valendo. Então, bom. Com o PVP on, agora o cenário muda bastante, tá? É isso aqui? Não mudou nada. Mas, bom. Ele me deu um novo poder. Gojo expansão. Ah, bom. Acho que eu tô mais resistente, talvez. Mas, tipo, o Hollow Purple... Tá, calma. Deixa eu baterar com o Sukuna. Eu vou experimentar isso em primeira mão. Pegar uma espadinha diferente. Bom, deu certo. A gente usou o tempo que a gente precisava e conseguiu. Mas, como eu já avisei todo mundo, o PVP já tá um faz uns tempos. Acho que eles devem saber disso, né? É que eu não fui pro ataque de ninguém. Porque, sinceramente, eu não tava forte. Agora eu já tô um pouquinho mais forte. Deixa eu ver onde é que tá o Goku. Tá bem ali. É estranho. Não mudou nada. Será que é porque a gente tá em servidor e o bagulho buga, mano? Pode ser uma alternativa, né? Porque, mano, eu não sinto que mudou nada. Literalmente nada. Não mudou nada. Só tenho mais ataques. Talvez o Gojo no Aldi mude alguma coisa. Mas pra isso eu vou ter que farmar level derrotando o Sukuna. Deixa eu ver se o Gojo eu spawno de novo o Sukuna. Se ele spawnar, é meu farm. Spawn. É meu farm. É aqui onde eu vivo agora. Quero farmar, vou viver aqui, velho. É estranho porque era pra mim tá com o bagulho dos seis olhos, eu acho, né? É o Shin. Tá de Toji. Ele tá de Toji? Ah, ele tá de Vegeta. Ele tá de Vegeta misturado com Toji. Misturou Vegeta e Toji, é isso? Eu misturei, mas... Pô, eu não esperava isso aí daí agora. Um Gojo e coisa. Um Gojo e quê? Ah tá. Nossa, tá de Gojo. Eu que me confundi. Você pensou que eu tava de uma casa junto? Aham. Não. Só tô de Gojo por enquanto. Meu Deus. E outra, eu sou um Gojo que tá farmando o level. Detalho importante. O que você quer comigo? Eu ia tirar o PVP com você. Fala, vou PVP apostando alguma coisa. E o que te impede? Isso daí me impede. Não, não, não. Calma lá. Não, não, não. Eu tinha meio PVP. Não, mas aí é muito roubado também, né? Pelo amor de Deus. O que te impede é isso aqui? Ah, mas basicamente isso. É só expansão de domínio, mas ela é fraquinha, pô. É, fraca é, né, mãe? Eu não tenho energia pra ficar usando muita coisa ao mesmo tempo. Mas, bom, sabe o que é mais forte do que ela? Ah, não. Calma. Que merda, não funciona assim. Tá, beleza. Dani, você vai PVP do mesmo jeito. Você vem até aqui. Ué, você tem que tá pronto. O que você ia apostar? Calma, eu era apostando alguma coisa, mas vamos já. É o quê? Eu ia falar ruim não apostando alguma coisa, porque eu não quero sair de mão vazia. Ué, tá apostando todos os seus itens. Tem noção disso, né? Se você morrer, você vai capotar tudo. Sim. Ai, eu te ative, medita. GG. Agora você vai apanhar igual louco. Por que eu tô paralisado? Porque eu te paralisei. Sério? Mas me pede de usar nos ataques aqui, ó. Claro, você pode usar nos ataques ainda, mas você tá paralisado. Você tá no meio aí apanhando pra um monte de coisa. Nossa, não, 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 não. Como assim, tem dois de você? Pera, eu tava atingindo outro Gojo. Tem dois de mim? Não, mas eu tava atingindo outro Gojo. Ah, tá, o da missão. Nossa. Já era. Nossa. Tá, pô, estourou o totem na minha frente. Ô, louco. Eu não imaginava que ele tava com pouca vida, não. Ah, mano, fala que pelo amor de... Isso, ele tinha cap. Eu ia falar, fala que pelo amor de Deus, ele tinha alguma coisa útil. Eu ia precisar de Shuker, mano. Da real. Sai daqui, cara. Vocês são chatos, hein, velho. Nossa senhora, que insistentes, mano. Ah, os itens dele eu não peguei, mas eu peguei a capa. Pelo menos eu posso usar a capa do Rengoku. Pelo menos alguma coisa, né, já que não pode usar a armadura. Normal, a capa do Rengoku já ajuda um pouco. Cara, eu posso ir atrás de caçar mais agora. Pelo que parece, ele não perde... Quando você é derrotado, você não perde o seu modo, né. Mas perde os itens. Eu preciso de Shuker. Vou atrás de caçar mais. E, bom, eu não sei se alguém level com ele ou se alguém level com alguma outra coisa, mas eu tô level 93 já. Se eu pegar o Gojo no auge level 150, mano, eu vou ser um mito. Mas acho que é muito difícil, né. Ah, tem pessoa ali. O que é aquilo ali? Não sei, mas tá correndo. Se tá correndo é porque tem medo. Se tá correndo é porque tem medo do Gojo ou do pai. Se tá correndo, tá com medo do Gojo ou do pai. Nossa, mas o Gojo é muito lerdo, mano. Acho que buga por conta do servidor. Papo 10. Mas, caraca, maldito runner. Vou ter que pegar minhas enderpeed e ficar atacando esse cara aí e usar expansão nele, viu. Eu acho que é o jeito. Vai ser muito jeito. Olha isso. Corre muito esse maldito, velho. Tá lá na frente já. Tá lá, tá muito lá na frente. Mas eu podia testar o poder do Gojo. É fortão mesmo. Ah, um suco, né. Vai correr na casa do chapéu, amigão. Cara, o Gojo, ele é forte por conta dos ataques, mas ele é bucha por conta da velocidade da força normal dele. É muito fraco. A resistência dele é bem alta. Esse é um fator bem positivo. Então, a batalha contra o... Ou meus ataques são bem fortes, né. Mas, uma batalha contra o Shin ali, eu consegui ganhar dele bem rápido até. Foi muito rápido. Bem rápido do que eu pensava. Só que eu não esperava que, tipo, fosse tão forte. Eu acho que os poderes são fortes, mas dá real. Ah, GG. Peguei mais uma orb. Eu não sei o que era que ele spawnou, mas eu acho que pode... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que vem. Pô, não consigo ver porque tá cheio de mob aqui, né. Eu acho que, tipo... Ah, Shin, você não tem fura. Aron, você não tem... Hyron, você não tem fura. Todo mundo deve estar com algum modo que tem que ser de fura pra ativar. E as furas no modo é no mínimo de 100. Eu queria mesmo era achar alguém com o modo... Caraca, Shin morreu por sucura. É, realmente, ela é bem mais forte que ele. Ele morreu por sucura, né. Eu derrotei o sucura não facilmente. Realmente, tava muito mais forte que ele. Ah, tem como carregar agora a minha energia acima de 200? Então, significa que eu posso usar expansão de domínio... Ah, não. Eu pensei que eu poderia utilizar expansão de domínio e usar o raio roxo, mas... Não. Eu precisava mesmo era de achar uma chucara aqui agora. Só que eu não tô achando nem player direito, esses malditos. Cara, pelo menos eu fiz o God Joe e consegui derrotar literalmente o cara que fez dois modos. Ele combinou Vegeta com o outro. É uma pena que o modo não dropa quando você derrota o cara. Isso é bom e é ruim, né, mas tudo bem. Whis, Onis... Feiticeiro Jutsu não. Slayers. Mais um God Joe. God Joe é farm de level total. Total, total mesmo. Você deve conseguir pegar o Sukuna com ele e ficar farmando, tá ligado? É muito útil. Cara, mas eu não tô achando ninguém. Não vejo nick de ninguém. Não vejo ninguém... Opa. Essa espada eu vou precisar. O minério não. Nem isso aqui, nem isso aqui. Cara, eu queria achar alguém, velho. Onde que eu acho um ser humano vivo aqui pra me testar minha expansão de domínio? Ah, vou fazer mais uma missão, se você quer saber. Deu a botar mais uma vez o Sukuna. Aí eu vou pegar o level alto. Mano, a minha vantagem de level vai ser muito boa pra mim. Porque é tipo, tá todo mundo ali. Tem o Husky, Rony, o Ajax, o Krins, o Iron, o Kratos. Com exceção, é claro, do Shink que eu já derrotei. Aí ele, bom, deve ter dado uma loucura na cabeça dele. Mas, todo mundo tá por aí. E, bom, eu não tô achando ninguém. Eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar pra upar de nível, velho. Eu não sou bobo, vou ficar gastando tempo procurando os outros. Sendo que eu posso upar de nível e ficar mais forte ainda. Eu posso pegar nível 100 facilmente, mano. Ou 150 facilmente virar o God Joe no auge. Então, bom, é isso que eu vou fazer. Vou pegar a missão com meu amigo God Joe aqui, meu alter ego. E vou continuar upando até o que eu consiga pegar o nível necessário. Pra me tornar Tatoru Gojo no auge. Eu acho que eu consigo isso, mas vai demorar um pouco, é claro. Mas já tem um Sukuna aqui spawnado. Eu já posso aproveitar e começar por esse aqui.